Esse aqui é o Connect, você já sabe, a gente está falando aqui desse Fox 2019-2020, o carro que você vai adquirir vai fazer uma nova história O carro está com aproximadamente 39 mil quilômetros rodados, carro em estado de loja, podemos dizer assim Está conservado o veículo, isso aqui vai caber certinho aí na sua garagem 1.6, olha que vermelho, bonito Vidraçaria escurecida, os quatro pneus estão ótimos O carro vem com esse jogo de rodas que está bacana, observem essa linha de cintura aqui desse veículo Retrovisores possuem repetidor de seta Carro em estado de loja, olha a frente aqui desse carro, tem essas linhas aqui em cromado Olha a frente, a ótica aqui do veículo, tem esses apliques aqui, é escurecido, aqui a ótica aqui do carro Faróis de neblina, esses detalhes aqui em preto black piano, selos de fábrica, observem aqui a longarina aqui do carro Olha o estado de conservação aqui desse Fox Connect 2019-2021.6, carro aqui está perfeito para você adquirir e fazer uma nova história Daqui a pouco a gente vai conversar com o proprietário para saber de mais informações Ele vai vir aqui, vai deixar uma palavra, preço e outras informações aqui do carro Veículo para pessoas exigentes, não é isso? Sensor de estacionamento, desembaçador de vidro Olha essa traseira aqui desse Fox Deixa eu subir aqui para vocês observarem aqui essa parte do teto Bem aqui ó, fica o acionamento aqui do porta-malas E como é suave gente, olha isso Não tem o que falar gente Em estado de loja, ainda está com aquele selinho aqui ó Que é colocado para evitar risco Que legal Não é todo dia que você vai ver um Fox nessas condições 2019-2020 Está impecável esse interior Observem essa lateral, essa linha de cintura Vamos dar uma olhada aqui nesse interior Começando pela parte aqui de trás Que legal Encoxa de cabeça para um total de 4 ocupantes Vidros elétricos nas 4 portas Forração está impecável Macia, confortável Deem uma olhada aqui nessa entrada de porta Olha isso gente Muito bem Tem esses níveis quando você abre aqui a porta, está certo? Olha como está conservado Aqui tem esses comandos como vocês podem observar Trava, alave, vidro do retrovisor, LED Muito bem, observem soleira Oração do estafamento todo em couro Olha isso Vem com multimídia Ar-condicionado Está gelando Observem aqui esse quadro de instrumentos Até a data desse vídeo Está marcando 38.884 km rodados Airbag frontal Direção Se não me falha a memória Ela é elétrica Vem com freios ABS Volante também tem ajuste E claro Pode ser seu Para ficar melhor o amigo vai dar partida aqui no motor Para a gente observar Olha isso 2019-2021 1.6 Que legal Não tem o que falar pessoal Em estado de loja E o carro aqui do amigo, tudo bom? Está de zero Qual o nome do senhor? Luan Ah, o Luan está com esse excelente Fox 2020 38.000 km rodados Toda original E o preço? 63.500 Troca, você aceita? Não, só venda Deixe contato 91-70-21-32 Esse também é zap? É zap Zap ligação Ligando tem aquele chorinho ainda, né? É um chorinho Aparecendo alguma troca, você aceita? Não, troca não Só venda Amigo, sucesso, bom negócio Gostaram do carro? Então, abraça essa oportunidade Quando você for ligar, fale que assistiu aqui Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais E vamos para mais pesquisa Fox Trend 2014 1.6 O carro é aqui do amigo Daqui a pouco a gente vai chamar ele aqui Para ele deixar uma palavra com vocês Pedraçaria escurecida Todo em pneusado Não vem com jogo de rodas Está olhando assim de longe Até que parece um jogo de rodas Mas não É calota Dei uma olhada aqui na frente do veículo Tem essa parte aqui dessa grade em black piano A ótica, ela tem essa máscara negra Observem aqui essa tampa do capô Nessa manhã de domingo Hoje está bastante calor aqui em Caruaru Teve aquele nevoeiro logo cedo Mas agora o sol deu o ar da graça E isso combina com o que, gente? Com a cachoeira, piscina, praia E tudo isso você pode fazer Quando você adquirir um carro, não é verdade? Você pode levar a família e viajar de boa Observem essa pintura aqui do carro, do teto Desembaçador de vidro Porta-malas Tem um espaço interessante Para aquela viagem do final de semana Feriadão em família Leva suas coisas aí de boa Aqui já tem esse colo Para você acomodar a sua bebida E conservar ela bem gelada Aquele refrigerante, aquela fruta Observem aqui essas dobradiças Desse carro Conta para nós o que vocês estão achando Sensor de estacionamento Dê uma olhada também nessas entradas de porta Aqui do veículo Deixe aqui nos comentários A sua opinião Fala para nós Tudo inteiro essa bancada Não está melado Não tem risco Carro para você possuir E ser feliz Que legal hein Eu já estou curioso em saber de quanto é a pedida aqui do veículo Direção hidráulica Ar-condicionado Som Ambiente A porta aqui do motorista tem esses comandos A bancada da frente está tudo ok Sobre segurança Além de direção hidráulica Vem com airbag frontal E freios ABS E esse pode ser seu Vamos dar uma olhada aqui nesse motor A documentação está toda pronta para passar para seu nome Está certo A documentação ainda é do verde 1.6 Conta aqui para nós Para ficar ainda melhor O amigo vai dar partida Aqui no motor Para a gente observar Como ele se comporta Continue com a gente Não sai daí Fique conosco até o final Aqui do vídeo Sua participação é indispensável Aqui para nós Que legal Tocou Pegou É assim E o carro É do Jardel Tudo bom Jardel Tudo bom meu irmão Mecânica Documentação Tudo certinho 2014 Fox 1.6 Completinho Pedida do carro 42 mil reais Troca Postivo Olha aí Deixa em contato 999454879 E também dá para financiar 100% ou 50% do carro Aí a gente trabalha Às vezes falta bem pouquinho Aceita cartão também né Jardel Positivo Tem muita facilidade Com o Jardel dá para fazer negócio Vamos lá meu irmão Sucesso Bom negócio Tá aí gente Liga aí para o Jardel Tem aquele chorinho quando você for ligar Falando que assistiu aqui Compartilha esse vídeo Vamos continuando com mais pesquisa Tamo junto O ano é 2013 Aqui dessa Space Fox Carro arrumado Para pessoas exigentes Essa aqui é a Trend Vamos mostrar em detalhes Esse veículo Peço que vocês fiquem com a gente Até o final do vídeo Não fica pulando não pessoal Para não perder informações Tá certo Todos os detalhes são importantes Isso aí vai influenciar No valor final do veículo Tá querendo comprar uma Chegou a sua oportunidade Aquele carro que oferece Um ótimo interior Além do porta-malas Bem robusto Todo hipnusado Vem com calota Como vocês podem observar Deixa eu me afastar aqui um pouco Para vocês observarem mais Aqui desse carro Retrovisores possuem repetidores de seta Dê uma olhada aqui na frente desse carro E vem com esses apliques aqui Encromados Nessa grada Muito bem Dê uma olhada na situação aqui Desses retrovisores Observe essa lateral direita Aqui desse carro Que legal hein Observe também essa parte Aqui do teto do veículo Já queremos agradecer Por sua companhia Todos os dias O canal GDFM de fotos Leva pesquisas de carros Trazados aqui no Youtube Para você Por aqui você pode comprar Seu carro Sem sair de casa A lanterna está ok Também vem com Desembaçador de vidro Vamos dar uma olhada aqui Nesse porta-malas É bem suave Aqui a porta Conta com iluminação Cílio de iluminação E é grandão gente Para aquela pessoa Que quer um porta-malas Grandão O Space Fox Pode ser uma ótima opção Está com preço interessante Aqui tem essa rede Aqui para colocar Objeto pequeno Deixa eu levantar aqui Para vocês observarem Aqui esse bloco Do step Olha isso Tem essa parte Que ainda dá para você Acomodar a ferramenta O objeto pequeno Que legal gente Que legal mesmo Observe também Essas dobradiças Deixa aqui nos comentários A sua opinião O que vocês estão achando Aqui no vídeo de hoje Vamos dar uma olhada Aqui nesse interior Olha como é aconchegante pessoal Tem gosto de cabeça Para todos os ocupantes Vidros elétricos Nas quatro portas Borração está impecável Estou surpreso aqui Com a qualidade aqui do carro Porque está conservado Só ele está ok Olha isso pessoal Veículo está higienizado Olha isso Olha isso Tem seus comandos Aqui na porta lateral Do motorista Vamos avançar Aqui um pouco mais Observe aqui O painel Do seu próximo carro Vidro do retrovisor Elétrico Trava Alarme Observe Soleira Coluna central Aqui desse veículo Bancada está tudo ok O estofamento está ótimo Aqui desse carro Que conta com direção hidráulica Airberg frontal Freios ABS Tem um som bacana aqui Para você escutar As suas músicas O ar está gelando Olha isso Observe aqui Esse quadro de instrumentos Ali tem porta-copo duplo Que legal E claro Pode ser sua Agora vamos dar uma conferida Aqui nesse motor O carro está com menos de 140 mil quilômetros rodados Aproximadamente 137 mil quilômetros rodados Para quem não conhece o motor 1.6 O amigo vai dar partida aqui Para a gente dar uma conferida Olha isso Olha isso gente Como se comporta Confira Os detalhes Qualquer dúvida É só você pausar Aqui o vídeo Muito bem Vamos falar aqui com um amigo Bom dia Bom dia meu irmão Qual o nome do senhor? Salatiel Salatiel está com essa Space Fox 2013 Isso Carro para quem é exigente Não é meu amigo? É Carro é este É bom Documentação Mecânica Tudo é Tudo revisado Prontinho Não tem o que fazer não É só rodar Cheio o tanque e partir Só falta agora um próximo dono Para completar o tanque E ser feliz Exatamente Está no meu nome Sem reserva Tudo certinho Agora e o preço? 38 38 mil 1313 O segundo dono Troca Você aceita? Também Deixa o contato? 99830202 É o zap 98781113 81 todos os dois Ligando tem aquele churinho ainda Tem Tem Fala com Tiel Tiel Isso Amigo Sucesso Obrigado Gostaram do carro? Liga aí para o amigo para saber de mais informações Space Fox Pode ser sua Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais E vamos para mais pesquisa O ano é 2018 Está querendo comprar um carro para você fazer uma nova história? Esse aqui pode ser uma boa opção Aquele carro podemos dizer equilibrado Não é isso Veículo que não vai ocupar todo o espaço aí na sua garagem 2018 2018 A gente está falando aqui desse Volkswagen Fox Motor 1.6 Esse aqui é diferenciado É o Connect Veículo todo completo Vai caber certinho aí na sua garagem Conta com um jogo de rodas Os quatro pneus estão excelentes Aquele carro que você vai comprar A única preocupação por enquanto vai ser só completar o tanto de combustível Isso mesmo Carro econômico dependendo da sua pegada Se você for fazer aquela viagem longa e quiser andar de boa Vai levar economia Se precisar pisar um pouco mais Vai ter uma resposta bem interessante Muito bem Não é um absurdo manter um carro como esse Olha isso aqui gente Vidraçaria escurecida Retrovisores possuem repetidores de seta Quem sempre está aqui nos acompanhando já conhece o carro Porque a gente sempre costuma mostrar aqui É um veículo que é fácil você revender Um Fox por exemplo E esse aqui está em uma ótima condição Dê uma olhada aqui nessa traseira Vem com sensor de estacionamento Desembaçador de vidro Tem gate para reboque Olha essa linha de cintura aqui do carro Observem também essa parte aqui do teto do veículo Que legal Eu achei muito interessante e bonito Essa lanterna aqui do Fox Olha como está lindão Que legal Vamos dar uma olhada aqui nesse porta-malas Olha isso São aproximadamente 290 litros Suficiente para levar todas essas coisas Quando você for viajar com a família por exemplo Que legal pessoal O carro está conservado Observem essa parte aqui do bloco Do estepe Muito bem Para você que é exigente Olha isso aqui pessoal Olha isso Algumas ferramentas Dá para você colocar objeto pequeno aí Inclusive algumas ferramentas Caso você queira Excelente estado Olha como está aqui Essa parte aqui do cinto de segurança Que legal Eu já estou curioso em saber de quanto é a pedida aqui do veículo Ainda tem aquele selinho Que já é de fábrica Está vendo Ainda está aqui ainda A tampa está tudo Ok Vamos avançar aqui um pouco mais Dê uma olhada aqui nesse vinco do carro Essas entradas de porta Para pessoas exigentes Agora dá uma olhada gente Nesse interior Olha isso Tem um espaço equilibrado Encorte de cabeça para um total de quatro ocupantes O carro está higienizado Tem essa capa aqui de proteção Que o amigo Eu não sei se Se já veio de fábrica pessoal Ou se ele colocou depois Essa capa aqui Com esse plástico Só ele está ok Tem aqueles tapetes ali para proteção Vem com isofix aqui atrás Vidros elétricos nas portas Que legal Vamos mostrar aqui A real quilometragem do carro 21.282 quilômetros Até a data desse vídeo Isso aqui é de fábrica Que legal Observem o painel do seu próximo veículo Aqui na porta lateral do motorista Tem esses comandos Entre eles o vidro do retrovisor Que é elétrico Trava, alarme Olha isso Observem essa entrada aqui de porta do carro Coluna central Isso aqui é um adesivo Está certo? Para evitar risco aqui na soleira do carro Direção hidráulica Airberg frontal O volante também tem ajuste Freios ABS Vem com multimídia Ar-condicionado digital Saída de energia Porta-copo duplo Excelente Excelente Ressaltando aqui pessoal O volante Eu tinha falado antes Que ele era hidráulico Mas é elétrico Está certo? O volante elétrico Tem o melhor câmbio Que a Volkswagen já fez E claro Pode ser seu Vamos dar uma olhada aqui Nesse motor 1.6 Olha isso Olha isso Muito bem Pouco mais de 20 mil quilômetros Tem esses selos do lado Tem esses selos aqui de fábrica Deu uma olhada aqui nessa longarina Nesse bloco aqui do motor Observem cada detalhe Qualquer dúvida É só você dar uma pausa aqui No vídeo Muito bem Olha isso Olha isso 1.6 E para ficar ainda melhor Eu pedi para o amigo da partida Aqui no motor Para vocês observarem aqui Junto comigo Como ele se comporta Olha isso pessoal Como é calado Olha isso Muito bem Tem uma ótima bateria Isso é importante Se seu carro está precisando De uma bateria Não coloca qualquer bateria não pessoal Inviste aí um pouco mais Para você não ter dor de cabeça No futuro E para saber de mais informações Está aqui o amigo Bom dia Bom dia Qual o nome do senhor? Paulo O Paulo está com esse Fox Connect 2018 Carro todo completo né amigo? Todo completo Todo original Olha aí Para aquela pessoa que é exigente Você é o único proprietário do veículo? Não Segundo dono Segundo dono Mecânica, documentação Como é que estão? Tudo ok Pronto para transferir Agora e o preço? 58 58 mil Troca, você aceita? Aceito e troca Olha aí Está certo Para mais informações Deixe o contato? É 98218 2939 8218 2939 Olha aí 2939 DDD81 Esse também é Whatsapp? É Whatsapp também Aí vai falar com Paulo Paulo Seu Paulo Aparece ainda alguma troca Em moto Casa O senhor aceita? Não, casa não Só o carro e moto Carro e moto Tá certo Ligante é aquele chorinho ainda Com certeza Amigo, sucesso Bom negócio Bom dia Gostaram? Então pega o telefone Liga para o homem Fala que assistiu aqui E aquele chorinho O carro ainda está ligado E esse aqui Pode ser seu Compartilhe esse vídeo Nas suas redes sociais Vamos continuando Com mais pesquisa O ano é 2008 2009 Carro com aproximadamente 134 mil quilômetros Rodado A gente está falando aqui Desse Cross Fox Está querendo comprar um? Chegou a sua oportunidade Vamos analisar esse carro Aqui junto comigo Peço que vocês Mais uma vez Se acomodem Assistir esse vídeo completo Carro é aqui Da proprietária Daqui a pouco A gente vai conversar com ela Para saber de mais informações Observem a frente aqui Desse veículo Tem que um farol de neblina Que legal Veículo alto Não vai estar raspando Em qualquer quebra-mola 1.6 Se vocês não sabiam Mas a potência aqui Do motor é 1.6 Vocês ignoram aqui Essa poeira Está com seu carro Está precisando Dar um talento No motor Gente Não procura Um lava-jato Vai direto Em uma estética Que o pessoal Vai dar um talento No motor Do seu veículo Você não vai ter dor De cabeça Está certo? Eles tem um produto Ideal para cada componente Observem aqui Toda essa lateral Tem aquele estribo Bem ali Para proteção Nas portas Dê uma olhada Nessas caixas de roda Aqui Desse Cross Fox Esse é o sonho Em adquirir um Chegou essa oportunidade Vamos continuar Dando esse giro Aqui mais Observem essa traseira Aqui desse carro Aerofólio Desembaçador de vidro Dê uma olhada aqui No engate Do estepe Olha isso Gente Vamos dar uma olhada Aqui nesse porta-malas Que são aproximadamente 300 litros A capacidade Tem um espaço Ótimo Para você guardar Suas coisas Observem Essa caixa de rodas Ali tem espaço Para você colocar Objeto pequeno Auxilio de iluminação Observem aqui Amortecedor de tampa Que legal O estepe É igual Aqui As outras rodas Está certo? Vem com Jogo de rodas Aqui no estepe Acompanha também Tudo igual Observem essa parte Aqui do teto Do veículo Tem esse rack Aqui para proteção Todo completo Vidros elétricos Nas quatro portas A bancada Tem essa capa Aqui de proteção Para evitar risco Encosto de cabeça Para um total De quatro ocupantes Agora pessoal Olha que espaço O Crossfox oferece Veículo alto Você que detesta Estar com o seu carro Raspando aí Nos quebra-molas Da cidade Um veículo como esse Não vai ter estresse Vai passar de boa Aí Nos quebra-molas Aqui na porta lateral Do motorista Tem esses comandos Entre eles O vidro do retrovisor Que também é elétrico Observem essa entrada De porta Coluna central Muito bem Aqui na frente Também vem com essa capa Aqui de proteção Acredito que esteja Tudo ok Tá bom? Direção hidráulica Vem com som Bem bacana O ar está gelando Ali tem saída Doze volts Porta-copo duplo Observe também Esse quadro De instrumentos Aqui desse carro Deixe aqui embaixo Nos comentários Sua opinião Para ficar melhor Amiga vai dar Partida aqui no motor Para a gente escutar O veículo funcionando Escutar aqui O ruído do carro Olha isso pessoal Que legal E o carro aqui da amiga Bom dia Bom dia Qual o seu nome? Neide A Neide está com esse Crossfox 2000 e? 2008, 2009 Mecânica, documentação Como é que estão? Está tudo em dia Não tem multa Nem não Está matriculado Faz tempo que a senhora Possui o veículo? Há uns 5 anos Olha aí Já tem muita história Né? É Agora e o preço do carro? 45 mil Para a gente negociar 45 mil reais Aparecendo alguma oportunidade De troca A senhora aceita? Aceito Um Corolla Um Corolla? É Muito bem Tá certo Para mais informações Deixe contato? O meu número é 99362 4002 Esse também é o WhatsApp? É Também o WhatsApp DDD? 81 Aí quem ligar vai falar com? Neide Neide Ligando tem um chorinho ainda, né? É Tem, tem A gente negocia Tá certo Obrigadão Sucesso Bom negócio Obrigada Até aí pessoal Gostaram? Liga aí para a Neide Para saber de mais informações Esse Crossfox Vai caber certinho Aí na sua garagem Compartilha esse vídeo Nas suas redes sociais Continuando com mais pesquisa Não sai daí O ano é 2013 2013 A gente vai levar para vocês agora Esse Fox Motor 1.6 Tem essa cor cinza aqui Que tá bonito Carro vem todo Enfinozado Esse jogo de calota Ficou bonito Aqui no veículo Tá bem vestido Retrovisores possuem Repetidores de seta Deem uma olhada aqui Nessa lateral esquerda Aqui desse carro Essa linha de cintura Esse aqui é o Trend 1.6 Carro tem menos de 100 mil quilômetros Rodado Veículo aqui do amigo Daqui a pouco a gente vai conversar com ele Para saber algo mais Aqui do carro Os faróis estão tudo ok Tá bonito Vem com essa máscara negra Aqui nesses faróis Coisa boa Ter vocês aqui Junto com a gente Todos os dias Estamos aqui no YouTube Levando pesquisa De carros e carros De carros usados Para vocês Ajudando a você Conseguir o seu sonho Ajudando a você A realizar seu sonho Em adquirir um veículo Coisa boa Sensor de estacionamento Limpador traseiro As lanternas aqui Estão Tudo ok Observem aqui Mais detalhes Deixa eu me aproximar aqui Um pouco Para vocês Observarem Deem uma olhada Também nessa parte aqui Do teto Aqui do veículo A mala tem controle Na chave Você pode acionar Auxilio de iluminação Saída 12 volts O carro está interessante Conservado Tem essa rede aqui Para você colocar Objeto pequeno Para não ficar sambando Conta para nós O que vocês estão achando Aqui do vídeo de hoje Aqui desse carro Deem uma olhada Aqui nessa caixa de roda Aqui do veículo Como está para nós pessoal Agora quero saber Se você já deixou O seu like Se não deixou Então aproveita Garante esse like agora Não esquece Não espere para o final não Está certo Se você assistiu O vídeo completo Eu quero pedir Humildemente a você Que compartilhe Nas suas redes sociais Compartilhe com seus familiares Com seus amigos Nos ajude Assiste o vídeo completo Não pula nenhum segundo O encadeta está todo inteirinho O carro está higienizado Vidros elétricos Nas quatro portas Encosto de cabeça Para quatro ocupantes No total 1.6 Direção hidráulica Ar condicionado Tem um som ali bacana Para você escutar Suas músicas Vidro do retrovisor Também é elétrico Observem aqui Soleira do carro Coluna central Aqui desse veículo Porração da frente Está tudo ok O ar está gelando Ali tem outra saída 12 volts Porta copo duplo Deixem aqui nos comentários A sua opinião Conta para nós Vamos dar uma olhada Aqui nesse motor Pedir para o amigo Levantar aqui a tampa do capô Para vocês conferirem Aqui junto comigo Não tem nada combinado É assim gente É natura mesmo Muito bem Menos de 100 mil quilômetros Rodado Observem Tirem suas próprias Conclusões 1.6 E assim ó Tocou Pegou Tem aquela potência Equilibrada Que claro Vai atender Sua necessidade Para aquela viagem longa Motor 1.6 Se destaca Vamos falar aqui Com o proprietário Aqui do carro Já é conhecido De vocês É o Zé Queiroz Tudo bom Zé? Tudo bom Mecânica do carro Documentação Tudo ok Todo dia Estou revisado E quanto é que é Para fazer negócio Com o Zé Queiroz? A pedida é 37 mil 37 mil 1.6 De 2013 Está de zero Proposta de troca Você aceita? Sim Deixa contato? DDD 819-9847-3506 Você sabe também, né? Sim Ligando tem aquele chorinho, né Zé? Ainda sim Com certeza Brigadão Sucesso Bom negócio Valeu Até aí pessoal O que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários A sua opinião Fica interessado Corre, liga Falando que assistiu aqui Ainda tem chorinho Compartilha esse vídeo Nas suas redes sociais E vamos seguindo Com mais pesquisa Crossfox 2014 Carro está com aproximadamente 114 mil km rodado Está querendo comprar um? Isso aqui pode ser uma boa opção Tem aquela potência equilibrada De um motor 1.6 Isso aqui vai caber certinho Aí na sua garagem Veículo alto Confortável Confiável, né? Um ótimo carro popular Para você investir E possuir Por muitos anos Carro alto Não vai estar raspando Aí nesses quebra-molas Horríveis Que tem aqui Nas nossas cidades E sem contar Aquele batalhão De buraco Que tem Em muitas cidades Por aqui Na nossa região Jogo de rodas Bem bacana Os quatro pneus Estão ótimos Retrovisores Postos em repetidores De seta Dê uma olhada Nessa lateral esquerda Do carro Nessa frente aqui Acompanham Os faróis De neblina Muito bem Muito bem Vem com essas caixas De rodas aqui Um pouco Afastada Para evitar risco Aí Na pintura lateral Do carro Chegou a sua oportunidade De estar com um Aí na sua garagem Retrovisores Possuem repetidores De seta Tem esse friso Bem aqui Nas portas Para evitar risco Muito bem Obrigado Obrigado por vocês Estarem aqui Por vocês Não fazem ideia O quanto Isso é importante Aqui para a gente Os quatro pneus Juntamente com O estepe É bem assim Está certo Desembaçador de vidro Sensor de estacionamento Eu quero pedir desculpa A vocês Porque não vai ser possível A gente abrir aqui O porta-malas Porque está bem colado Aqui Está certo Mas são aproximadamente Trezentos litros A capacidade Vem com esse Aerofolio Bem aqui Tem essas barras Aqui para a proteção Do teto Vamos avançando Aqui um pouco mais Deixa eu apresentar O carro aqui Por esse lado Encosto de cabeça Para todos os ocupantes Forração está inteira A bancada Não está rasgada Não tem risco Que legal O soalho Está ok Vidros elétricos Nas quatro portas Vou abrir e fechar As portas São bem suaves Tem aqui Esse adesivo Com a Boas-vindas Da Crossfox Observem aqui Essa coluna central Aqui do carro Está aqui Esses selos É sempre bom Você atentar Para isso Porque é exigido Por lei Está certo Selo aqui Na coluna central Do carro A bancada Está nessa situação Bem aqui O volante É um volante Multifuncional Direção hidráulica Tem airbag frontal Freios ABS Olha isso aqui Gente O volante Também possui Ajuste Ar condicionado Está gelando Vem um ótimo som Aproximadamente 114 mil Km Jodado O carro Que vai caber Certinho Aí na sua Garagem Vamos dar Uma conferida Aqui no motor No motor Do veículo Carro É aqui Do amigo Eduardo Já é conhecido De vocês Sempre tem Levado Carros De um ótimo Custo Benefício Para todos Vocês Todos os domingos O Eduardo Está aqui Com essa seleção De carros Os populares Carros De qualidade E assim Tocou Pegou Para quem Conhece O motor 1.6 Confiram Qualquer dúvida Você pode Dar uma pausa Aqui no vídeo O que vocês Estão achando Deixe aqui Embaixo Nos comentários A sua opinião Tudo bom Eduardo Bom dia Bom dia Mecânica do carro Documentação Documento Tudo certo Transferir Na hora Que comprou Apagou Transferiu E o preço Do carro Estou pedindo R$ 46,500 2014 R$ 0 Troca Aceita Troca Também Aceita Carta de crédito Finançamento Que legal Com o Eduardo Dá para fazer negócio Contato E para aquela pessoa Que estava em dúvida Não está com o dinheiro Completo Você pode Facilitar com o cartão De crédito Financiar também A gente facilita O que puder Tanto pode Financiar 100% Como Uma parte Do valor Do carro Sucesso Eduardo Bom negócio Gostaram Liga aí para o amigo Para saber de mais informações Compartilhe esse vídeo Nas suas redes sociais Vamos para mais pesquisa Está querendo comprar algum carro Liga para o Eduardo Para saber Se tem disponibilidade De algum outro veículo Está certo Ele sempre tem trazido Alguns carros Para vocês Toda essa frota Que a gente já mostrou Aqui no canal Liga para saber A respeito do Crossfox E também disponibilidade De algum outro veículo Estamos juntos Vamos nessa Para mais pesquisa Crossfox 2008 Todo completo Está bonito Carro preto O que vocês acham? Comenta aqui embaixo Olha a ótica Aqui do veículo Todo empinozado Jogo de rodas Carro alto Que não raspa Em qualquer quebra-mola Pense em uma coisa Que me incomoda A gente É quebra-mola Não é possível Pessoal Que em pleno 2024 O pessoal ainda Usa um quebra-mola Para evitar Que o pessoal Transite nas ruas Em alta velocidade A gente tem sensor Tem câmera Tem tudo isso Mas o pessoal Prefere colocar Quebra-mola Isso não evita Que essas pessoas Ficam empinando moto Corram rápido Nas ruas De forma alguma Eu já tenho visto Algumas pessoas Empinando moto E usando o próprio Quebra-mola Para facilitar Ele empinar a moto Não é verdade Enquanto isso O cidadão de bem Que baga o imposto Tem o seu carrinho Tem sua moto Trabalha suado Para manter em dia Tudo isso E tem que se deparar Com essa coisa Desagradável Que se chama Quebra-mola É complicado Dê uma olhada Aqui nos detalhes Vamos abrir aqui Para vocês Conferirem aqui Junto comigo Dê uma olhada Aqui Nesse engate Onde fica O estepe Desembaçador De vidro Olha isso Auxílio de iluminação Tem um ótimo espaço Aqui no porta-malas Tem mais espaço Aqui gente Olha Que legal Muito bem Observe aqui Essas dobradiças Aqui Dessa tampa Que legal Mais uma vez Obrigado Por cada um de vocês Estarem aqui Junto conosco Sua participação Aqui no canal É fundamental Observe o interior Carro completo Direção hidráulica Car condicionado Vidro Vidro elétrico Nas quatro portas Tem um ótimo espaço Aqui no interior Tem esses comandos Aqui na porta lateral Do motorista Entre eles O vidro do retrovisor Que também é elétrico Show de bola pessoal Eu já estou curioso De saber de quanto É a pedida Aqui do carro Tudo funciona Observem aqui Esse quadro De instrumentos E o carro Pode ser seu Para ficar melhor Vamos dar uma conferida Aqui nesse motor O amigo vai levantar Aqui a tampa do capô Para a gente Observar aqui Esse motor Para quem não conhece O motor 1.6 Flex Motor flex Olha isso Conta para nós O que vocês estão achando Está pesquisando Um crossfox O que vocês estão achando Aqui desse carro Veículo que você quer adquirir Tenta conhecer um pouco mais A respeito do carro E chegando a oportunidade De você analisar o veículo Observem com cautela Os detalhes Para que você depois Não tenha uma surpresa GD Presta a comprar um carro Que já teve o teto trocado Serve sim pessoal Com certeza GD O carro foi batido Foi consertado Teve jeito O carro presta Claro que presta O que eu não quero É que você compre um carro E depois você descubra Alguma coisa Está certo Bem calado gente O amigo deu partida Mal deu para a gente escutar Olha isso Que legal E o carro aqui do Jardel Tudo bom Jardel Tudo bom meu irmão Crossfox 2000 e 2008.6 completo né Lembra em média Aquilometragem do carro Tinha 120 mil quilômetros rodada Olha aí Pedida do carro 30 mil reais Mecânica, documentação Tudo excelente Tudo certinho Contato 999454879 Tem aquele chorinho Para aqui ligado né Jardel A gente conversa Sucesso Obrigadão Gostaram Fala com o Jardel Ligando Falando que assistiu aqui Tem aquele chorinho Compartilha esse vídeo Nas suas redes sociais Vamos continuando Com mais pesquisa Não sai daí Tchau Tchau